Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje um bolo de maçã, um pão, não é bolo não gente, é pão, um pão de maçã sem sovar. Gente, o que eu vou usar para esse pão de maçã e não tem farinha de trigo, é sem glúten, tá? Sem glúten e sem lactose. É esse nosso pão que a gente vai fazer de maçã. Eu vou usar dois ovos inteiros, dois ovos, tá? Aqui eu tenho, ó, quatro colheres de sopa de óleo, quatro de óleo. Aqui eu tenho uma colherzinha de café de sal, de café. Aqui eu tenho uma colher de sopa de açúcar, meu açúcar tá escurinho porque é açúcar demerária. Uma colher de sopa de açúcar demerária. Aqui eu tenho uma colher de chá de canela. Pão de maçã sem canela, gente, não der, né? Aqui eu tenho, ó, uma colher de chá de fermento biológico para pão. Uma colher de chá de fermento para pão. Aqui eu tenho três maçãs que eu vou usar com a casca. Gente, a minha maçã é essas pequenininhas, tá vendo? Aquela mini maçã? Tô usando três, tá? Três maçãs pequenininhas. Higienizei, tá? E vou usar com a casca e tudo. Agora eu vou bater isso aqui, tá? E aqui, ó, eu tenho 120, tenho 80 ml de água se eu precisar. Por enquanto eu não vou usar água, só se eu precisar na hora de misturar a massa, tá? Eu vou bater só isso aqui. Desliguei. Aqui eu tenho uma colher, uma xícara de 240 ml, uma xícara de 240 ml de aveia, de farinha de aveia integral. É farinha de aveia integral, tá? Farinha de aveia. Aqui eu tenho uma xícara de 240 ml de polvilho doce. Gente, é polvilho doce. Bete, posso fazer polvilho azedo? Não, gente, é polvilho doce. Com polvilho de azedo não fica legal, vai ficar um puxa-puxa, como se fosse um pão de queijo. Então, é polvilho doce. Vou deixar minha água aqui, ó. Aí se eu precisar, eu vou usar água. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí vocês vão observando, tá? Lembra que os ingredientes ficam na descrição do vídeo. Tá gostando da receita? Já aproveita, se inscreva no canal, deixa um joinha, deixa um comentário, tá? Compartilha o vídeo. Agora a gente vai misturar essa mistura que a gente bateu aqui, ó. Raspa tudo o liquidificador. Se precisar, a gente pega aquela água e passa aqui, ó. Tá? Vamos ver. Se precisar, eu vou usar a água, tá bom? Olha, pelo que eu tô observando aqui, ó, eu vou ter que usar a água, tá vendo? Porque ela ficou assim, seca, tá vendo? Então, eu vou usar essa água, tá bom? Ó, tá vendo? Ela tá uma massa seca, tá vendo? Não tá aquela massa... Ó, tá vendo? Ficou sequinha, tá vendo? Então, eu vou pegar essa água aqui, ó. Meia xícara de água, tá, gente? Meia xícara de água. Vamos passar aqui, ó. Vamos colocar aqui, tá bom? Ó, agora a gente vai misturar isso aqui, ó. A gente aproveita e tira tudo, né? E vamos misturar aqui nessa mistura aqui da tigela, tá bom? Não pode ficar seco, tá, gente? A gente tem que ficar uma massa assim, pra gente colocar na nossa forma. Ó, tá vendo? Meia xícara de água. A gente vai usar. Ai, que cheiro delicioso de maçã com canela. A gente pensa numa delícia. Ai, que delícia. Olha só. Não precisa sovar. Olha que maravilha, gente. Bete, quero fazer com banana. Gente, pode fazer com banana. Coloca três bananas. Ai, se precisar, vocês coloquem a água, tá? Pode fazer com banana. Ai, tem gente que vai perguntar, Bete, eu posso fazer com fermento de bolo? Gente, com fermento de bolo não vai ser pão. Ai, vai ser bolo, né? Na minha opinião, gente, pão tem que ser com fermento de pão, tá? Tem várias receitas que eu vejo aí, que a pessoa fala, ah, pão tal, pão de banana, pão disso. Ai, você vai ver o vídeo. É fermento de bolo. Então, não é pão. Pra mim, é bolo. Pão, pra mim, gente, tem que ter fermento de pão, tá? A minha forma eu untei com óleo e polvilhei a farinha de aveia, tá? Ó, tá polvilhado com farinha de aveia. Gente, agora é só colocar aqui na forma e esperar crescer, tá? Só vou só colocar aqui, gente. Já coloquei na minha forma, ó. Agora eu vou jogar um pouquinho de aveia em flocos, tá? Aqui por cima, aqui, ó. E vamos deixar crescer pra gente levar no forno, tá? Bete, quanto tempo? Depois eu falo pra vocês. Aí eu mostro pra vocês o tempo que, falo pra vocês o tempo que levou. Depende do tempo. Tá frio? Vai demorar mais. Se tiver calor, vai mais rapidinho. Mas observe quando que tá, tá vendo, ó? Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Nosso pão ficou... Olha, gente. É que nem eu falei pra vocês. Se for... Aqui não tá calor. Tá meio friozinho. Demorou, ó. Uma hora e meia pra ele chegar assim, ó. Tá vendo, ó? Tá faltando um dedo pra chegar à borda. Quando faltar um dedo pra chegar à borda, aí vocês levam pra assar, tá? Ó. Falta um dedo pra chegar à borda, tá vendo? Agora eu vou levar pra assar no forno. 190 por 30 a 35 minutos, 40 minutos. Depende do forno. Cada um com esse seu forno, tá bom? Então eu vou levar pra assar agora. Forno pré-aquecido, ó. Tá faltando um dedinho pra chegar na borda da forma, tá? E vamos levar pra assar agora. Gente, nosso pão ficou 35 minutos no meu forno, tá? Ficou 35 minutos. Olha como que ele ficou. Ficou assim, ó. Agora eu vou cortar pra vocês verem, gente. Gente, o pão sem farinha de trigo não é igual um pão com farinha de trigo, hein? Vou ser sincera pra vocês, tá? Fica completamente diferente pão com trigo e pão sem trigo, tá? Não vai esperar comer um pão sem trigo igualzinho que vocês comem com trigo, porque não fica igualzinho, tá? Olha. Nosso pão sem farinha de trigo, só com... Olha, pão com aveia. Olha, ele fica assim, gente, ó. Olha só. A delícia. Ele fica assim, bem úmido, mas não fica igual com trigo, tá? Olha só. Mas é uma delícia, gente. O cheirinho de canela com maçã que tá aqui, vocês não têm noção. Olha só. Fica assim o nosso pão sem farinha de trigo. Simples, fácil, rápido e delicioso. Gostou da receita? Não se esqueça, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, tá? E essa foi a nossa receita de hoje. Nosso pãozinho sem glúten, fácil, rápido e delicioso. Muito obrigado.